E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo dando continuidade a nossa série de Geometry Dash que, bom, o retorno que foi antes de ontem, segunda-feira, com o décimo vídeo, já que dando lembrejo que eu não trazia Geometry Dash aqui no canal há 3 anos, e sim, eu comecei a série de Geometry Dash, caso você não tenha assistido o último vídeo que saiu antes de ontem, segunda-feira, há exatamente 3 anos e meio atrás eu comecei a série de Geometry Dash no canal só que, graças ao pedido de muita gente, na última enquete de Nava Comunidade aqui no YouTube muitos de vocês queriam que eu trouxesse Geometry Dash, então, esse último mês de 2021 será um pedido, um desejo realizado por vocês, pra vocês no caso E, como eu falei, né, além dos 9 primeiros vídeos, há 3 anos atrás que foi o começo da minha série de Geometry Dash, que eu joguei as 9 primeiras fases do jogo antes de ontem, segunda-feira, foi o grande retorno da nossa série, aqui no canal que foi o décimo vídeo, que jogamos, joguei pra vocês, a décima fase de Geometry Dash X-Tap, que, assim como os vídeos antigos, eu parejo continuar a série jogando em cada vídeo uma fase, nos dois modos, primeiro o modo prático, com checkpoints e o modo normal que, morreu ou atingiu alguma coisa, você volta pro começo e, dependendo do tempo que eu demorar pra passar na fase eu coleto as 3 moedas que estão escondidas pelo cenário só que, como eu falei no último vídeo talvez nessa fase que eu ia jogar pra vocês hoje, nesse nosso décimo primeiro vídeo Clutter Funk talvez eu não consiga passar tão rápido assim não sei, talvez sim, talvez não e se eu não me engano, é nessa fase que temos a mecânica de encolher o nosso cubo, o nosso quadrado que a gente controla, é nosso ícone agora tem portais que diminuem o nosso tamanho então, sem mais enrolação vamos lá, primeiro modo prático bom, essa mecânica apareceu, se não me engano, na oitava fase, né, máquina do tempo ok, diminui ícone também não, isso aqui diminui o tamanho do ícone é inédito nessa fase ok, na vizinha primeira moeda ali em cima vai ser complicado e essa parte também não só o ícone, mas também a bola de espinho spike ball muita gente não gosta dessa fase por causa da música e eu vou ser honesto eu também não curto muito não mas que é bem feita é meu... meu Deus tá, segunda moeda até que... é, vai ser um desafio também opa tá, não é pra encolher eu achei uma moeda por aqui, não tem calma aí 80 aí ah, ali embaixo calma aí ah, tá calma aí ah, e também tem isso aqui, né ah, se eu apertar B várias vezes eu vou eliminando os checkpoints calma aí então aí pula nossa nossa essa vai ser complicado, hein já morri 29 vezes 30 31 já deu, né jogo ok isso já veio uma nova cor funk vamos tentar vou tentar primeiro passar sem pegar as moedas vamos lá se eu passar de primeiro vai ser muita vai ser muita sorte mas não vai acontecer bom, mas se pegar as moedas talvez é, vamos ver essa é a primeira parte ganhei uma chave que acho que é pra misturar os segredos no jogo e já morri nos 28% 30% esse é o outro problema também é, diminuir o tamanho também aumenta a velocidade quando eu quando eu subo é, aperto e seguro o botão é pra subir com a nata eu subo bem mais rápido quase de novo nossa tem que pular imediatamente mas foi bem melhor agora 73% é? é, nada mal mas será que eu consigo melhorar? nossa o jogo deu uma travada se bem que o o problema desse jogo é que assim o tempo de ao apertar o botão de pulo e o ícone pular tem um um pequeno atraso de resposta é porque o V-Sync que é o calibro do jogo com atraso com o monitor do computador tá ligado sem o V-Sync a resposta é instantânea só que a imagem fica meio que rasgada eu até posso tentar passar dessa aqui com o V-Sync desligado mas eu vou tentar com o V-Sync mas eu vou tentar com o V-Sync ah, eu apertei o botão o jogo sacanagem não é pra ter apertado ai que ódio eu não acredito mas eu fui muito bem nossa eu fiquei eu fiquei eu suei frio agora nossa eu congelei eu falei vou passar tem uma parte ali que mano eu demorei pra apertar o botão que eu pensei que ia morrer quando o meu ícone tava pequeninho nossa eu achei deu aquela travadinha vai dar 15 minutos de vídeo eu acho que se se eu passar agora eu acho que eu não vou coletar as moedas porque eu estou aqui um tempão né assim eu sei que ah morrer é normal no jogo mas assim eu não quero ficar aqui jogando pra sempre aqui né mas eu quero pelo menos concluir em 100% ah quer saber acho que eu vou encerrar o vídeo não mas eu vou fazer um teste eu acho que eu vou desativar eu vou desativar o Vsync e vamos ver como é que não tem essa opção ué não tem como desativar o Vsync tem sim né gráficos né avançado ah vertical sync vamos ver se agora vamos ver se agora com o Vsync desligado eu consigo passar 91% agora quando aperto o botão o tempo de resposta entre o apertar o botão e o personagem agora está bem mais rápido e está bem menor o intervalo é pessoal eu acho que eu não vou conseguir passar não viu acho que essa vai ser minha última tentativa eu não quero ficar essa foi minha penúltima tentativa vou tentar de novo aqui foi minha penúltima tentativa Tchau, tchau. Tchau, tchau. É disso que eu tô falando? Aê! Concentração é tudo. É isso aí, pessoal. Demorou, mas foi. Counter Funk 100% concluída. E apareceu a conquista ali no meu... No meu... Conquista destravados na minha Steam. E pelo jeito... Essa foi a primeira vez que eu coletei. E pelo jeito destraver uma nova navezinha. Que inclusive eu vou equipar até agora. Porque olha... O tempo que eu tô aqui... Eu mereço. Bom, pessoal. Então acho que é isso. Eu tô tremendo aqui. Porque eu nem tô acreditando que eu passei. Demorou, mas foi. Bom, o vídeo já deu 20... Quase 21 minutos de gravação. Então, pessoal. Seguinte. Essa fase é realmente complicada. Em relação às próximas. Algumas das próximas que eu ia trazer... Durante esse mês... Durante esse mês de dezembro. Aqui no canal. Então... Por enquanto... Essa... De todas as próximas fases... Que eu ia trazer durante esse mês de dezembro. Aqui em Geometry Dash. Clunter Funk é a primeira... Em que eu não coletei... As três moedas... No modo normal. Já aqui... O modo normal... Vocês viram que é um sofrimento pra passar. Assim quando... Eu joguei a nona fase, né? Cycles. Foi complicado em pegar as moedas. E passaram no modo normal também, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem. Mas eu acho que também demorou. Mas o importante pessoal... É que conseguimos... Décima primeira fase em Geometry Dash. Clunter Funk. Concluída no modo... Eu tô tremendo. No modo prático e modo normal. Nesse nosso décimo primeiro vídeo. Da nossa série Geometry Dash. Então pessoal. É isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou. Já sabe. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar. Se inscreva no canal. Caso você seja novo. Se inscreva. Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar na descrição. Como sempre. Não somente os links dos primeiros vídeos. De homens de Geometry Dash. Que surge pra vocês no canal. Há três anos atrás. Mas também. O vídeo que eu lancei pra vocês. Antes de ontem. Segunda-feira. Que inclusive tá no card. Pra vocês acima. Como sugestão. Que foi a gameplay da primeira fase. Insana. A décima fase. X-Step. Que. Foi bem tranquila. E se eu não me engano. As duas próximas fases. Também vão ser bem de boa. Porque olha. Essa fase. Clunter Funk. É um pesadelo. É literalmente. Funk. É complicado. Mas vamos ver. Como é que vai ser. A próxima fase. A teoria. De todas as coisas. De tudo. Theory of Everything. Vamos ver. Como é que. Se eu vou sofrer. Nela. No próximo vídeo. Como eu já falei. Né. Link de todos os vídeos. Jovem de Dash. Incluindo o último vídeo. Na descrição. Vou deixar a descrição. Como sugestão. Outros jogos. Em estilo. Ação rápida. Como sugestão. Na descrição. Pra você dar uma conferida. Obviamente. Vou deixar o link. Na descrição. O link. Pra você acessar. E comprar. Geometry Dash. Na Steam. E também. O link. Do vídeo. Da música. Clunter Funk. Caso você queira. Caso. Você curta. Geometry Dash. Vou deixar o link. Do vídeo. Pra você ouvir. A música. A versão completa. Da música. Na descrição. E além de tudo isso. Não esqueça. De me seguir. Nas minhas redes sociais. Lins de todas as. Também na descrição. Minha página no Facebook. E também. Meus perfis no Twitter. Na Steam. E na The Virtual Art. Bom pessoal. Então é isso. Até o próximo vídeo. E fui. E foi. 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 Obrigado.